M.C. de Guinho CBA e Bocação apresentam. Apresentam. Vai mamar o bonde. A festa pra você curtir e dançar. Dia quatro de agosto no Top Fest. Com os M.C.s Matheus, M.C. Novinho Relíquia, M.C. Guinho e Mulher de Tsunami, M.C. de Javan, de Guinho e Dandão e M.C. Docinho, DJ Magrão, DJ Mano, DJ Mário e DJ Mão Absoluto. Segurança total pra esse mega evento. Apoio Curicar, Naldo Sol, Extreme Motos, você não vai poder perder. Vai mamar o bonde e a festa. Vai mamar o bonde e a festa.